E aí pessoal, aqui é o Fala Sério, e se você gosta de curiosidades, você veio ao lugar certo. Hoje vou desmascarar alguns reality shows. Será que são mesmo reais? Ou o termo é só uma licença poética? Descubra! Número 5. O aprendiz. Antes de Donald Trump se tornar presidente, ele era apenas um empresário com o próprio reality show. O aprendiz dava a 18 participantes a chance de ganhar um contrato inicial de 250 mil dólares para administrar uma das empresas de Trump. Mas embora o programa parecesse oferecer um prêmio impressionante, nem tudo era como parecia. Depois de vencer o concurso, se supõe que o vencedor seria nomeado vice-presidente de uma das empresas de Trump. Como você pode ver, a ideia era realmente se tornar um porta-voz importante das organizações Trump. Mas não só isso é fake. As demissões também. Os competidores, na verdade, entravam em um táxi com suas malas, apenas para serem transportados para um hotel, que compartilhavam com outros candidatos demitidos, até que a programação de seis semanas estivesse completa. Obviamente, isso era feito para esconder quem ainda estava correndo para o mundo exterior. Também é muito provável que um dos produtores manipulassem os concorrentes para obter as reações emocionais que queriam. Um participante da versão britânica revelou como os produtores exibiam placas com mensagens durante partes do programa para incitar discussões entre colegas concorrentes. Número 4. The Hills Esse reality show acompanhava Lauren Conrad e suas amigas quando ainda eram jovens adultas, tentando criar suas próprias carreiras, com Lauren entrando na indústria da moda. Com a suspeita de ser roteirizado ao extremo, o programa tinha muito drama, fofoca e trairagem. Uma das estrelas do reality, Spencer Pratt, revelou que ele e Heidi Montag foram instruídos pelos produtores a filmar uma cena que pensavam que Heidi estava grávida simplesmente 15 vezes, até obter a reação desejada. Os criadores do programa, Adam Divello, Tony de Santo e Sean Travis, fizeram uma entrevista completa com a revista Seventeen, em 2016, na qual revelaram quais partes do programa eram fake. Isso incluía parte do elenco, principalmente Whitney, estagiária de Lauren na Teen Vogue, e Aldrina, que se tornou uma das amigas mais próximas de Lauren, antes de outro drama. Aldrina era uma modelo que os produtores procuraram quando descobriram que ela morava no mesmo complexo de apartamentos que Lauren, mas Whitney Porte foi descoberta por meio de um casting de elenco. É isso mesmo, a função de estagiária da Teen Vogue foi especificamente escrita no programa para que a Lauren tivesse uma amiga no trabalho. Os criadores também admitiram que as refilmagens aconteciam para que todas as partes de uma história pudessem ser gravadas em câmera. Se as coisas acontecessem fora da câmera ou nos finais de semana, nós voltávamos e as colocavam em frente à câmera, disse Divello. Número 3. Jersey Shore Jersey Shore chegou às telas em 2009, o formato original que agora também foi exportado para outros países. Embora na vida real as estrelas do programa sejam amigas, isso não significa, necessariamente, que o reality show esteja livre de acusações de ser fake. De fato, a maioria do elenco original não é de Nova Jersey, com exceção de Cortese e Sammy Jankola. Agora, a famosa Casa Shore também não é uma propriedade alugada. Até o apelido de Snoopy é falso. Snoopy inventou apenas o formulário de inscrição da MTV e nunca tinha adotado o apelido na vida real antes do programa. Além disso, de acordo com vários extras e moradores que conversaram com os meios de comunicação sobre a viagem dos elencos à Itália, muito do que acontece no programa é planejado com antecedência. Até mesmo um advogado cujo estúdio fica do outro lado da rua, em frente ao Jersey Shore, disse que viu ensaios e que frequentemente filmavam cenas de diferentes ângulos, repetindo diálogos e ensaiando expressões faciais. Não apenas isso. Suas noites aparentemente espontâneas fora de casa não aconteciam do jeito que pareciam acontecer. Por exemplo, a briga entre Pauly D e Vini aconteceu exatamente embaixo de um lugar bem iluminado da rua. E, antes da briga espontânea, os guarda-costas haviam isolado a área para deixá-la livre de fãs bêbados e paparazzi. Os colegas de elenco eram obrigados a avisar, com uma hora de antecedência, a qualquer momento que quisessem sair de casa, o que Snoke achava que era como estar em uma prisão. Número 2. Quem dá mais? Esse reality show fez sucesso porque todos queremos descobrir se os armários irão revelar um tesouro ou uma montanha de lixo. É uma aposta que pode valer a pena. E em cada episódio, não há como saber se você testemunha alguém fazendo fortuna. Mas, de acordo com um artigo do The Hollywood Reporter, Dave Hester entrou com uma ação contra o programa, alegando não apenas que o reality show era roteirizado, mas que os armários de armazenamento eram enchidos com itens valiosos pelos produtores. Portanto, se eles precisassem de bons itens em curto prazo, eles procuravam o elenco para fornecê-los, tudo num esforço para tornar o programa mais divertido. É claro que os itens mais tarde eram devolvidos aos proprietários legítimos, mas vender algo que você já tem é mais do que estranho. Mais tarde, Hester resolveu o processo fora do tribunal e voltou ao programa. Curiosamente, o processo foi resolvido com a ideia de que... Quem dá mais? Era, na verdade, um game show, com elementos de sorte e habilidade, e não um reality. Número 1. Pesadelo na cozinha, de Gordon Ramsay. Com Kitchen Nightmares e Hell's Kitchen no seu repertório, Gordon Ramsay é um dos mais famosos dos reality shows. Ele é conhecido por repreender os concorrentes de forma brutal, dizendo a eles o que devem fazer. Mas será que esse é sempre o caso? Em 2007, um artigo do Guardian detalhou alegações de que Ramsay falsificou algumas cenas para fazer um restaurante em Manhattan parecer pior do que realmente era. A ação foi movida por Martin Hyde, ex-gerente do restaurante, que foi demitido diante das câmeras depois que Ramsay culpou ele falsamente por todas as suas falhas. Ramsay alegou ter encontrado carne podre de hambúrguer e fezes de rato na cozinha do restaurante, que Hyde alegou serem mentiras fabricadas. Na verdade, ele até alegou que eles trouxeram uma cadeira meio bamba criada pela equipe de Ramsay para dar a impressão de que os móveis estavam com defeito e pagaram figurantes para que reagissem mal à comida. De fato, em cenas que mostravam Hyde supostamente preocupado com seu telefone celular, o gerente estava agendando shows para seu outro negócio, um teatro. O processo acabou sendo julgado, com Hyde tendo que enfrentar as repercussões da ira de Ramsay desde então. Mesmo assim, a controvérsia na cozinha de Gordon remonta a 2005, quando ele foi acusado por um jornal britânico de falsificar a apresentação de um restaurante no Kitchen Nightmares. Mais tarde, Ramsay venceu o caso, além de um outro caso de difamação contra o jornal. Mas essa provavelmente não é a última controvérsia que iremos ouvir sobre esse programa. E aí, ficou surpreso com algumas dessas revelações? Você consegue pensar em outros exemplos de reality shows fakes? Conta pra gente nos comentários abaixo e obrigado por assistir. Não esqueça de se inscrever no Fala Sério. E se você veio através do meu amigo Baita Curiosidades, deixe um comentário. Até a próxima!